Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou o Dan Robson Maná, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal E hoje vamos falar por que essas escolas, né, mudou tudo aqui, rapaz, mas o lado bom Que uma parte dos pontos desenvolveram, então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um vídeo por vez, tá, então eu vou fazer o seguinte Cada escola eu vou estar falando o que tem interessante, o que não tem interessante, e quanto a gente vai gastar Também pra upar, beleza? Então temos Vadarim, Zendurik, Naramon, Madurai e também o Nairu, tá Lembrando que isso daqui, gente, você tem que fazer o que? Você vai ter que pegar as lentes, tá, lentes Deixa eu mostrar pra pessoas aqui, às vezes a pessoa não sabe, né, aprimorar aqui, ó Deixa eu pegar uma arma aqui, vamos pegar nossa arminha aqui, fantasma, certo? Deixa eu pegar a fantasma aqui, ó, eu vou aqui em ações, certo? E temos aqui, lente focal, tá vendo? Não tem nenhuma lente instalada, eu clico nela aqui, tá? E vou instalar uma lente, tá vendo? Tem uma lente Naramon, uma lente do Nairu Essas lentes, você consegue elas nas caçadas, em fortuna, seto ou demos, tá? Tem as lentes normalzinhas, vamos pegar aqui uma lente que eu vou usar, que é essa aqui mesmo? Deixa eu pegar, até esqueci, deixa eu pegar aqui, digamos que eu queira, que eu queira, né Que eu queira upar aqui, ó, a minha Naramon, certo? Minha escola Naramon, o que eu vou fazer? Vou instalar no ar-frame ou nas minhas armas, uma lente Pra que esses pontos possam ser recebidos pelo meu, pelo minha escola, certo? Então tá aqui Naramon, né, então eu vou pegar aqui a minha fantasminha, aprimorar, ações, lente E vou colocar uma lente Naramon, lente Naramon, ok? Instalei O que acontece? Parte da minha experiência, tá? Ela vai gerar pontos, aonde eu vou estar usando aqui pra subir de level a minha escola Naramon, certo? Então aqui estamos na Naramon O que que é interessante dar Naramon, né? Então vamos desbloquear uma por uma Como eu fiz muito ponto, eu tô com 14 milhões de pontos, tá? Então dá um exemplo aqui, ó, Power Spike, tá vendo, ó? Ó, o contador de combo do corpo a corpo agora decairá em 20 enquanto estiver fora do alcance de combate Em vez de acabar completamente, isso é legal? Então eu vou clicar aqui, ó, 25 mil, beleza? O que acontece agora? Pra ter mais ponta no nível 1, tá vendo, ó? Ó lá, o contador de combo agora decairá em 20, quer dizer, 15 enquanto estiver fora do combate Então você vai clicando aqui, ó, ó, tá vendo? Pra ser a missão lá em cima, tá vendo? Cada vez que eu aumento aqui, ó, 200 mil de pontos, entendeu? Ó lá, certo? Cada um que eu preencho aqui, eu gasto os pontos aqui que tem na mão Isso aqui, como eu fiz muita missão, eu acabei acumulando muito ponto Durante um ano e pouco Tem quase dois anos essa conta, tá? O que que é interessante aqui? Pra você desbloquear outras escolas, você tem que clicar aqui também, certo? Ó, como que é interessante aqui, ó Ó, ao realizar um ataque no solo, no modo operador Alternará para o modo warframe E considerará ganho duplo de combo Olha, interessante, né? Pra nossa arminha aqui E essa aqui, alterne ao modo operador Com 8x de múltiplo de combo Para aumentar o dano da amp Uuuuuh Esse aqui é legal, hein? Em 40% Interessante, essa linha Abates com arma branca Fornecem 15% mais de afinidade No copa-corpo Legal, você quer, hein? O que que acontece aqui? Isso, né? Vai te dar mais ponto ainda na Aramon Então você que quer upar a Aramon E você colocar Era bom colocar essa linha na Aramon Nas nossas Armas Brancas Tá vendo aqui, ó Daria mais afinidade E essa outra linha aqui Aumenta o resultado do operador Em 7% Aumenta a distância máxima do Void Slim em 7% Interessante também Vamos ver essa outra linha aqui A primeira habilidade Criará uma onda de choque De 3 metros de largura Com duração de 1 segundo Que deixará suspenso no ar Todos os inimigos atingidos E essa última aqui Receba 20% de dano adicional Para cada inimigo suspenso Atacado pelo operador Durante 30 segundos E aqui embaixo Temos a segunda habilidade Aumentará a largura Do próximo Void Slim Em 50% E os inimigos atingidos Ficarão vulneráveis A finalização E recebem 15 a mais de dano Por ela E aqui no finalzinho Finalizações iniciadas Com o operador Alternarão no modo Orphame Aumentará a chance de crítica Do corpo a corpo Olha aí, que legal, hein? Legal, legal Bom, a princípio Tá? Entendeu? Eu acho que é legal Você fazer uma arma Com o corpo a corpo Com o naramão E querer aumentar aqui, ó Vamos pôr no máximo Certo? Olha lá Abates com armas Fornecem 45% a mais De afinidades Com o corpo a corpo Isso é legal O que eu teria que fazer, gente? Eu teria que fazer o seguinte Aqui, ó Deixa eu pôr assim aqui Eu teria que vir aqui Na minha melizinha Deixa eu pegar uma melizinha Essa aqui, ó Tá vendo? Aprimorar Ações Lente, tá? O que eu faria aqui? Eu colocaria uma lente Naramão nela Tá vendo, ó? Por quê? Essa escola aqui, ó Além da minha melizinha Que é a mais forte Você vir aqui Na mão, ó Certo? A gente tem aqui, ó Abates com arma Branca fornece Mais 45% A mais afinidade Pro corpo a corpo Legal isso aqui, hein? Show, gente? E seria mais... Bom Eu vou desabilitar Agora eu vou habilitar tudo, tá? Porque o que acontece? Se fosse desvincular Ó, vamos clicar aqui, ó Vou desbloquear Vou desbloquear Vou desbloquear Vou desbloquear Show Vamos ver esse aqui também Tem muito ponto, né? Vamos agora pra cá Ó que interessante aqui, ó O que acontece? Vem aqui Essa parte aqui, gente, ó Aumenta a habilidade do operador Aqui O que acontece? Ele tá precisando Pra desvincular Da escola O que acontece? Quando desvincular, ó Tem uns que tem um símbolozinho Aqui, não tem nada aqui Não tem nada aqui Mas aqui tem um símbolo Aqui tem um símbolo O que acontece? Essas duas passivas aqui Nessas duas habilidades O que vai acontecer? Quando eu for Deixa eu pôr assim aqui, ó Quando eu for Usar Denurik, tá? Eu vou ter também Duas passivas Da escola Naramon Também aqui Beleza? Então eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Vamos lá Naramon Vou ativar, ó Só que ele pede o quê? Ele pede um fragmento de Êdolo E mais 750 mil De ponto Tá vendo, ó Vou colocar aqui, ó Viu? E uma coisa aqui embaixo, ó Desvinculei Pá, pá E, ó Mais 750 mil Certo? Lembra quanto eu tinha O valor máximo lá? Vamos colocar tudo no máximo aqui? Tá, agora aqui também, ó Ih, furou Beleza? Com isso eu upei toda a minha escola Olha só Dos 14 milhões que eu tinha Quanto sobrou? Rapaz É ponto, hein? Foi tudo, né? Agora eu vou voltar aqui E vou confirmar Sim Olha que interessante agora, gente Se eu vim aqui na Zenurik Que não tem que estar fechada Eu vou ter duas escolas aqui, ó Tá vendo? Essas duas escolas aqui já estão Desvinculadas Mas isso fica pro próximo vídeo Beleza? Então A princípio aqui, tá? Eu Aconselho você a usar a primeira Zenurik Mas agora Quando eu me enar a mãozinha, tá? Eu tenho o Power Spark ativado Tá? E recebo mais pontos de afinidade Com minha arma branca Beleza, gente? Então Deixa o like no vídeo aí Depois a gente vai ver direitinho Mas você viu que tem Essa parte aqui É interessante Mais voltado aqui Pra nossa milizinha Essa aqui, tá? É mais assim Não tem nada assim muito Que você vai usar em outros lugares Mas gostei Gostei Só que vai ponto, hein? Rapaz Foi nove milhões de tralá Hum, é ponto Falou, gente? Ah, mais uma vez Não esquece Deixar o like no vídeo E também Estou fazendo um livezinho Aqui na Trovo Todos os dias Então Se você quiser participar Nossas lives Só vim aqui na Trovo.live Todos os dias Desde setembro Quase um ano já 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 vou fazer um ano Que eu estou fazendo live Diariamente na Trovo Falou? Até mais Daqui a pouquinho E espero que tenham gostado Do vídeo É bem simples Pra poder ver Mas aí você viu Quanto de pontos Que gastou na escolinha, né? Rapaz É ponto pra caramba E pra desenpular aqui Você viu, né? É bastante ponto Mas vale a pena Falou, gente? Deixem o like no vídeo E até mais Valeu